Oh, coisa boa rapaz, agora rapaz, achei uma sombrinha dessa, uma redinha aimada Tô com três noites que não durmo rapaz, não tem ninguém pra me perturbar aqui Agora eu vou dormir uma coisinha, olhando aqui pra natureza, tá tudo seco Mas se Deus quiser, Jesus logo logo manda chuva pra ficar tudo verde Pronto, agora eu vou tirar a sonequinha Aí eu vou começar aqui no meu serviço Começar aqui no meu serviço Vou ver aqui qual é o mais pesado Aí Pesa mais que o outro Eita vida boa Quanta alegria seu mané tá tendo agora Eita seu Antônio Aí seu mané Como é que vai meu irmão Tá tudo bom né seu mané, tô aqui no meu serviço né Tá bom demais rapaz Seu mané tá alegre né Alegre seu Antônio Feliz da vida seu Antônio A gente tem que agradecer seu Antônio Por mais um dia de vida que Jesus dá a nós Com certeza Agradecer pela saúde que nós temos seu Antônio Agradecer também por tudo que a gente tem de bom na vida seu Antônio É isso aí seu mané, muito bem Tem que agradecer a Deus né A Deus por tudo Pela vida que a gente tem, pelo fogo que a gente Pelo sear que a gente respira né É Ô seu Antônio Oi Você não sabe de alguma notícia de raildinha não Rapaz eu não sei notícia dela não Seu Antônio eu tô sofrendo seu Antônio Só quem sabe é eu A falta que aquela mulher tá fazendo Seu mané seu Antônio Ah seu mané isso aí eu sei que faz falta demais seu mané Ô seu Antônio devido o suprimento Eu já fiz até uma musiguinha pra ela seu Antônio Ih seu mané fez uma musiga? Fez Aí vai, quer sentar? Quero Pronto, sente, cante sentadinha aí Vou cantar seu Antônio E o senhor vai fazendo suas obrigações Eu não gosto de empaiar ninguém É eu também não quero estar empaiado não Eu quero que você cante que eu quero ouvir Vou começar seu Antônio Cante Ela foi embora Eu fiquei tão só Quando a saudade aumenta Fica mais pior Dói o coração E o mocotó Dói o coração E o mocotó Ela saiu de noite Eu tava dormindo Quando eu acordei Ela tava saindo Eu fiquei chorando Ela foi sorrindo Eu fiquei chorando Ela foi sorrindo Amanhã bem cedo Vou me receitar O motor raiando Vou dele passar O renego bom Pra eu me orar O renego bom Pra eu me orar Mas se ela um dia Resolver portar Uma casa nova Eu irei compar E uma cama boa Pra nós te deitar E uma cama boa Pra nós te deitar E uma cama boa Pra nós te deitar E aí seu Antônio E aí seu Antônio Já que eu não dormo mais eu vou embora Tá tudo bom né seu Antônio Será seu Antônio que ela volta com uma musga boa dessa? Seu Antônio Seu Antônio É sujeito ela voltar viu seu Antônio E essa musga seu Antônio é especialmente pra galera do Recife que gosta do seu Antônio Viu? Pronto seu Antônio Então seu Antônio Com certeza ela vai voltar com uma dessa musga porque ela não gosta de musga Certo seu Antônio eu cantei essa musga pra ver se ela gosta não sabe? Eu sei E pro povo do Brasil saber que seu Antônio é cantador bom não é seu Antônio? Pois é seu Antônio Eu sei que você é cantador bom Tá esperando né? Tá esperando raiura É Isso aqui não é sinistrado Isso aqui também não é sinistrado Isso aqui também não é sinistrado Mas seu Antônio Vamo embora Quem tem o que é seu leva rapaz Venha buscar pro caridade agora seu Antônio agora deixa eu doidinho Como é que eu vou juntar isso aqui tudo hein? Eu vou me embora também